Então pessoal, mais informações aqui para a nossa cobertura do vestibular UFSM. Estamos aqui com Cristiano Andretta, ele é gerente operacional do Sistema Integrado Municipal, que é o consórcio de empresas de ônibus aqui da nossa cidade de Santa Maria. Cristiano, me explica um pouco como está a rotina do SIM, como está a rotina do consórcio durante esse período de vestibular. Com certeza. Boa tarde, Matheus, telespectadores. Nossa rotina foi alterada em virtude do atendimento, do reforço das linhas. Começou isso no dia de ontem, na sexta-feira. Está hoje também, sábado, e com certeza vai ter amanhã, no domingo. Então a gente tem os horários especiais, foram reforçadas as linhas. Tudo em conta, já de históricos anteriores, que a gente já teve vestibulares nessa mesma época, e a gente já tem histórico de atendimento que a gente atendeu de maneira satisfatória. Isso não vai ser diferente nesse vestibular. Então a gente está atendendo de maneira satisfatória, colocando o nosso pessoal em pontos estratégicos para monitorar o movimento, ver a questão de trânsito, que influencia diretamente no nosso atendimento. E nesse vestibular o trânsito contribuiu. Contribuiu, teve alguns momentos de trânsito intenso, mas o trabalho da polícia rodoviária, o trabalho dos órgãos, das autoridades, nesta área nos facilitaram e a gente conseguiu transportar o nosso passageiro sem maiores problemas até o momento, nem um registro que a gente teve. Tá, Matheus? E Cristiano, me diz uma coisa, quais são os principais desafios que o SIM tem a enfrentar neste período de vestibular, este período movimentado na nossa cidade? É, seria mais o que é o trânsito. O trânsito é o que influencia diretamente no nosso cumprimento de horário, que a gente tem alguns horários da linha já que atendem, além dos reforços, quando a gente larga para vir aqui para a universidade, para o campus. Também a questão do atendimento para o centro, a gente também volta ônibus aqui, reforços saindo daqui do campus para ir para o centro, porque nós temos provas na região central. Então esse seria o problema principal nosso, é a questão do trânsito. A questão do passageiro, conforme a mídia já vem noticiando, o pessoal já tem se antecipado muito nos facilitores, estão procurando antes. A gente pediu aí para calma, paciência, buscar informação, e com certeza, eu acredito até esse momento, o pessoal deve ter feito isso. Tá certo, Cristiano, muito obrigado. Então é isso aí, já já voltamos com mais informações. Eu sou o Matheus de Albuquerque, e essa é a cobertura do vestibular 2014 da UFSM pela TV Campos.